André Aguilar, personal organizer da 100% organizer, tô aqui com a Lê da Cibordados e hoje a gente vai dar umas dicas de montar a mala de viagens, afinal as férias estão chegando e imagina assim, além de uma mala organizada, uma mala organizada e personalizada vamos lá ver primeira coisa, nossa mala é rosa, tudo rosa, a gente optou por tudo rosa, não sei porquê, né? então vamos começar, primeira coisa da mala, saco de roupa suja, isso é super importante, tá? esse aqui é impermeável, é muito legal e aí você já pendura de repente na porta do banheiro, enfim, e coloca todas as roupas sujas aqui pra começar a mala, eu sempre dobro ele, tá? e coloco ele no fundo então, tá aqui no fundo, maravilha continua, muito importante identificar a sua mala olha que máximo, gente, você coloca esse elástico em volta sua mala na hora de passar pela esteira, porque afinal de contas tem mil malas iguais e aí você identifica, é fluorescente, você identifica rapidinho, tá? então isso vai em volta da mala, é um acessório super bacana, super importante terceira coisa, vamos lá, vamos para os organizadores primeiro de sapato, tá? nesse aqui cabem dois sapatos e o mais legal desses organizadores também, eles são de nylon são impermeáveis, tem o respiro isso é super importante, tá? na hora de fazer a mala até porque sua mala vai ficar fechada, vai para o aeroporto às vezes tem, é... para num lugar, para no outro então, às vezes tem viagens que demoram mais de um dia pra chegar, tá? então vamos lá coloca seu sapato por baixo eu sempre gosto de colocar sapato por baixo e aí vamos começar pelos organizadores olha que bacana, eu pego o maior também personalizado, olha que legal tá? a gente optou por tudo rosa e aí de novo, o que que... nesse grandão o que que dá para colocar? um casaco, calça tá? você vai colocando aqui e aí quando você chega do hotel você não precisa, de repente, pendurar você pode usar o próprio organizador como o seu guarda-roupa você coloca ali na prateleira, está organizado você não tira do lugar e na hora de fazer a mala depois é muito mais rápido, tá? então e acho legal também que eles ficam como se fossem umas gavetinhas então fica um, aí depois você põe em cima então às vezes num hotel você só tem uma prateleira desse jeito, você coloca um em cima do outro e fica como se fosse gavetinha você ganha espaço desse jeito então vamos lá o primeiro que a gente colocou foi o de casacos eu vou falar um pouco do de... aqui eu coloquei os de camiseta e é muito legal porque assim aqui já é a dobra que eu faço da minha camiseta em casa, tá? então ela está aberta assim na hora que eu vou colocar no organizador o que eu fiz? Eu só dobrei três vezes pra encaixar aqui quando eu voltar pra casa digamos que se eu não tiver usado essa camiseta eu só abri e volto ela pro lugar sem precisar dobrar, redobrar, enfim, tá? e aqui deu pra gente ajeitar camiseta e shorts, tá? os shorts também eu dobrei, ó, ao meio tá? uma vez, duas vezes e encaixei no organizador, tá? aí a gente fecha mais uma etapa pronta shorts e camiseta coloca aqui na mala, tá? o terceiro que eu uso olha que bacana ou dá pra você ter ele assim tá? que é o que vai usar e o que vai lavar tá? você coloca aqui nesse eu coloquei nesse repartimento ele também é impermeável, tá? de repente tá molhado também dá pra trazer nele tá? e eu coloquei aqui os biquinis tá? então também vai aqui na mala ou se não olha, tem o menorzinho que eu também organizei calcinha e meia que também é super bacana tem um espaço ótimo o legal também que ele é flexível, sabe? ele tem não fica não ocupa o espaço na mala, né? você consegue amassar enfim né? porque às vezes tem uns mais duros de plástico mais rígido que acaba atrapalhando ganhando volume que você não não precisa tá? então a gente coloca ele aqui também e aí o que mais? olha que bacana é esse esse é um saco também impermeável tanto fora como dentro pra que você coloque roupa molhada também às vezes você vai numa praia e vai voltar logo pra casa ou enfim não deu tempo de secar ele vem aqui dentro e aí você pendura na porta tá? dá pra levar pra praia também super bacana vamos colocar ele dentro da nossa mala a necessaire, gente olha que graça personalizada minha cara vai muito fofa também impermeável tá? isso é importante que as coisas às vezes no aeroporto joga a mala enfim acaba né? às vezes vazando algum produto só aqui tá protegido coloca a necessaire tá? e a última a do secador escova de cabelo tudo junto tá? entrou aqui é uma necessaire que coube super bem nessa função mais uma coisinha e tcharam! passaportes também personalizados na bolsinha mas aí isso não vai dentro da mala pelo amor de Deus você leva isso na mão tá? a tá? tá?